No mês de junho, o Luciano começa a ter sintomas da Covid, que se intensificam nos próximos dias. Eu comecei a sentir um pouco mais de cansaço, um pouco de dor de cabeça e começou a dar um pouco de tontura também. Minha esposa me chamou para ir para o hospital, medicação na veia, me passaram o medicamento para tomar por cinco dias e eu vi que não estava tendo nem retorno nenhum. Fiquei piorando cada vez mais. Aí voltamos de novo no hospital, eles me passaram outra medicação, mas essa medicação estava dando muita náusea, não estava adiantando mais nada. Mediu a saturação dele e falou, sua saturação está muito baixa, se ela continuar abaixando, eu vou te entubar. Quando meu marido me falou isso, eu falei, ele vai entubar o cão. Você não, está repreendido em nome de Jesus. E com pouca respiração, que você tontura, fraqueza, não conseguia nem tomar banho, nada, não conseguia abaixar, não conseguia fazer nada, nem brincar com meus filhos, com nada. A gente acabou indo para outro hospital e a gente acabou fazendo a tomografia. Aí deu que ele estava com mais de 50% do pulmão comprometido, que ele teria que ficar internado. Assinei a internação dele, assinei com a caneta da Vitória, que foi uma campanha que a gente estava fazendo aqui. O rapaz, o enfermeiro falou, nossa, que caneta bonitinha. Falei para ele, essa é a caneta da Vitória. Assinei a internação dele, mas assinando espiritualmente a alta dele, com vida. O medo era subir para a UTI, né? E eu orando toda hora, falei assim, Deus, tem que ter um milagre agora, né? Estava vendo muitos testemunhos e falei, Jesus, essa é a minha vez. Conforme ela foi passar as informações, eu fui pedindo oração também. Eu mandei uma mensagem para o pastor Jaime, que é o nosso pastor, né? Eu falei, pastor, o senhor pode orar pelo Luciano, a esposa de uma obreira aqui da igreja. E ele falou assim, sim, dá para ele Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. Se você olhar para o momento, para o mundo, para a situação, tem gente que entra no hospital e não sai. Eu bem aqui não olhava para o mundo, nem para a situação, eu olhava para Jesus. No primeiro dia, tinha um acompanhante lá, o Gilberto. Pedi autorização para ele também, né? Pedi da licença, irmão, posso assistir o SOS da fé? E todo dia eu assistia, de manhã à noite, e orando. Na hora do copo com água, eu deixava lá a garrafa, que nós tínhamos que tomar uma garrafa, dois litros de água, e deixava dele ali junto, né? Ele estava no oxigênio, estava mais debilitado do que eu. Eu falei, senhor, vou orar por ele também, né? No dia 28, eu fui internado no Hospital Salvá-los, onde o irmão Luciano também foi internado no dia 29, em muita oração. Eu falei, senhor, me tire daqui, né? Vai ser minha vitória. No dia seguinte à internação, através das orações e da fé, Luciano tem uma melhora repentina. Comecei a levantar, tomar banho sozinho. Cada dia que eu estava assistindo o SOS da fé, eu estava já melhor. Porque em vez de ele ir piorando, como muitos casos acontecem, ele só foi melhorando. Ele não precisou do oxigênio, no segundo dia ele já estava ótimo, o quadro dele só melhorou. E foi incrível, porque o primeiro áudio dele que ele me mandou, com a voz tossida, cansada, mal podia falar. No dia seguinte, eu liguei para ele, ele estava quase com um culto lá na quarta, com outro amigo que também era evangélico. E eu falei, nossa, Luciano, o que aconteceu? Ele falou, pastor, aconteceu um milagre, porque eu não estou sentindo mais nada. Eu levei as roupas para ele no segundo dia, e ele falou, não traz muita coisa que eu já vou receber alta amanhã. Eu falei, amém. E a gente tomou posse. No dia seguinte de manhã, ele já recebeu alta. Eu não fui contaminada, eu e nossos filhos, Deus deu um grande livramento para a gente. Eu fiz dois ou foi três exames negativos. Muito rápido, o rapaz recebeu alta e eu também junto. O Senhor fez um milagre e nos resgatou aí dessa doença maligna. Graças a Deus, viemos para casa e estamos bem. Em nome de Jesus. Hoje, deu uma melhorada em tudo, graças a Deus. Estou muito bem, 100%, graças a Deus. Mais de 50% do pulmão comprometido e nem usou oxigênio é Deus. Se não for nada, explica. Quando acontece, Deus já trabalhou, já deu o livramento lá atrás. A gente só precisa estar atento, sem nenhuma sequela. Hoje está quase correndo uma maratona. E foi só a volta da vitória, foi só a vitória. E Jesus, o Senhor é muito lindo.